Olá, eu sou a Shelly, sejam bem-vindos a mais um Daily Vlog que, bom, faz muito tempo que eu não gravo, não tem nada no canal faz um ou dois meses, então eu vou fazer um vídeo aleatório só pra ter alguma coisa no canal pra ele não ficar morto. Eu comprei na farmácia uma máscara preta e é a primeira vez que eu vou testar ela, daí eu vou mostrar pra vocês, enquanto ela seca eu vou terminar de montar o pinheirinho que eu esqueci de gravar pra vocês. Eu ia gravar, só que eu lembrei só depois que eu terminar de montar, e aí só falta colocar o pinheirinho, aí eu vou mostrar pra vocês. Não tem muita perca de tempo, vou testar logo esse negócio aqui, porque eu tô mais ansiosa ainda, porque eu nunca usei essa máscara, e é isso. Vou fazer isso aqui no banheiro e tentar passar a máscara. Eu tô com um certo medo assim, pra lavar o rosto, pra tirar a oleosidade da cara. Em casa a máscara já vai fazer isso, eu vou passar mesmo assim. Meu Deus. Puta que pariu. Nossa. Literalmente tá uma meleca na minha mão isso aqui, gente. Espero que não dê tanto quanto eu vejo na internet, mas provavelmente vai doer essa merda. Duas horas depois... Enquanto eu espero os 30 minutos, não vou ter nada pra fazer, hein? Eu vou colocar os pisca-pisca no pinheirinho, porque eu não tenho literalmente mais nada pra fazer. Falta aquela pisca-pisca, porque eu roubei e coloquei lá no meu quarto, na parede, então não tinha mais pisca-pisca e minha mãe teve que comprar outra. É só botar o pinheirinho. Pesca-pisca. Isso aqui eu vou montar lá fora. Quero ver o de 5 mais. Meu Deus. Meu Deus. Sim. Meu Deus. Tá enrolado, senão... Meu Deus. Jesus Cristo. Acho que até desenrolar, minha sobrinha vai ter 10 anos de idade. Minha menina, vai quebrar o pescoço. Você me viu, mãe? Você viu? Você não viu minha planta ali? Não, não, não... O meu é direito. Eu consigo fazer... Mas ainda não ensinei... Não importa! Já cá dentro. Eu sei que todo mundo... Eu não entendi, mas... Olha só a minha planta Por que você fez minha planta de almofada? Agora deu certo Colar água no perigo Meu Deus Meu perigo Eu sou cega com óculos e sem óculos eu não enxergo muito Eu já sou cega com óculos e sem óculos eu não enxergo nada Tá Encaixou nisso Jesus Cristo Minha mãe disse que a vida nem sempre seria um passeio no parque Ela disse pra eu avisá-la se alguém dissesse maldade Mas tudo começa com concentração Lúcia, nota como se faz Mas não ficou bonito, ó Nossa Trabalhe os meus superiores e finalize bem Gabi, sua vez Mas não contei pra minha mãe Deu sorte Agora só falta aprender isso aqui Eu vou aprender lá nas sacadas Desligar os pisca-pisca Só ligar de noite agora Minha cara tá dura Isso tá muito ruim pra falar Jesus Cristo Só falta agora aprender isso aqui Aí eu acho que eu vou tirar Porque, meu Deus Minha cara tá dura Se eu começar Isso me dói tudo Puxa pra caramba Esse negócio Vou colocar aqui na sacada agora Aí eu tô pronta Aí, porra Puxa pra caramba Vou deixar bem claro Que eu sou um desastre Pra montar as coisas E não deu muito certo, não Mas o que vale a intenção Acho que a minha mãe vai rir um pouco Da minha cara Mas ela vai gostar Não deu muito certo Então Significa que eu não sou muito boa Só pra montar Enfeite Já tal E Se minha mãe Acho que vai querer Montar de novo Mas ok Depois a gente monta de novo Porque Ficou ridículo Bom, agora Vou tirar Isso aqui Da minha cara Finalmente agora Já passou uns 30 minutos 35 minutos Agora vou tirar Esse negócio também Teve um pouquinho De medo Porque eu acho Que isso vai doer um pouquinho Porque tá grudando Muito a minha cara Então vamos lá Nossa Aqui na bochecha vai doer Nossa senhora Aqui eu sinto que vai doer Ai Puta merda Como isso não quer sair Meu Deus Isso tá doendo Mas também tá lisa Minha pele Puta merda Meu Deus Que alívio Nossa senhora Minha pele Tá lisa também Com o dorado Aqui em cima Eu sinto aquela dorzinha Aqui eu nem saio tudo Meu Deus Cara Isso grudou De vez Ai Tá tudo vermelho Aqui Ai Meu Deus Agora chá O negócio Cabe Acabou Não saiu Mas a minha Ai Tô tudo vermelho Na cara Que alívio Que alívio Que alívio Nossa senhora Tá tirado de cima Eu sou uma filha Eu tô muito fodida Meu Deus Isso quase não tá metade Jesus Cristo Não sai esse lado aqui Mas eu quero dar uma cadeira Olha Tá Tá. Meu Deus, aqui eu tô fudida demais. Nossa senhora. Uh, não deu tanto quanto eu imaginei. Eu sou meio dramática, às vezes. Eu sei que eu sou, mas... É bom, às vezes, fazer drama, mas quando as outras pessoas fazem, eu não gosto. Ai. Eu pensei que ia doer bem mais que eu imaginei do que me falarem do que eu vi na internet. Aqui tá doendo. Ali dá uma aradidinha básica. Ele vai tirar tudo. Nossa, parece que eu tô com um monocelha de lonjado. Nossa senhora. Nossa senhora. Aqui eu acho que não tá querendo sair, não. Vai ficar ainda aqui. Parece que eu tô com um bigode. Bom, com essa cara que linda que eu tô, eu vou finalizar o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o seu like, comenta, compartilha aqui embaixo, se inscreve aqui no canal, que é muito importante. Eu fiquei um mês ou dois, eu não lembro, sem postar vídeo. Então essa é pra ser a volta, que eu vou tentar fazer algumas mudanças no canal. Não vai ser o mesmo tipo de vídeo que eu fazia antes, vai ser um pouquinho diferente. Vai ser mais ou menos nesse estilo que eu fiz. Bom, e muito obrigada pela atenção e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.